O atacante Clás de Baú, que é grande dúvida para os Mambas, no jogo desta segunda-feira, 22 de janeiro, frente ao Gana, pôs na operação da lesão muscular que o apoquenta contraída no jogo com o Egipto, que também o colocou fora de jogo contra Cabo Verde. O facto foi confirmado pelo médico da seleção poçambicana, Musa Kalu, no final do treino deste domingo, 21 de janeiro, no Centro Técnico da Federação de Futebol da Costa do Marfim, onde apresentou o boletim clínico dos Mambas. Na fase de execução de exercício de aquecimento, o Clásio sentiu uma dor na região afetada e determinamos que deveria interromper o treino e efetuar um treino individualizado. Neste contexto, pela dor que manifestou, não tão intensa como na fase inicial em que a lesão ocorreu, tudo me leva a crer que não estará em condições de ser incluído na lista do combinado nacional. Esta situação muscular de Clésio preocupa o selecionador nacional, Chiquinho Conde, que afirma que vai contar com outros jogadores que atuam na mesma posição. Para o jogo desta noite, frente ao Gana, os jogadores mostram-se confiantes numa boa exibição. Assim o disse Bruno Langa. Os jogadores sabem da responsabilidade que têm, todos nós sabemos da responsabilidade que temos, tivemos uma conversa e que estamos todos prontos para o jogo de amanhã. O que o Moçambicano pode esperar, precisamente? Esperar tudo de nós. É mais uma final, nós temos noção. É mais uma final, vamos dar a vida pelo jogo de amanhã, porque nós também almejamos alcançar grandes coisas nesta cana. Moçambique defronta a formação do Gana esta noite pelas 22h do Maputo, 20h de Abidjan, no jogo que vai decidir a continuidade ou não destas duas seleções aqui no Campeonato Africano de Futebol. Alfred Júnior de Abidjan. Tchau. 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 Tchau.